Oi gente, estamos aqui hoje no TG Responde 24 E como vocês não participaram do concurso, nós participamos e nós ganhamos um presente Ó, o Anderson, nosso colaborador, veio aqui trazer os presentes que nós participamos do concurso e ganhamos O concurso que ele fez, não foi? E o que você trouxe pra nós? Como é que é o presente aí? Esse é pra mim? Esse é pra mim? Esse é seu Ó, gente, vamos ver o que o Anderson deu pra gente aqui Ó, não é combinado não, tá? O cara tá dando mesmo Eu acho que é vinho, hein? Vinho? É vinho, você acha que é vinho? Um vinho? Só tipo vinho, foda-lhe Amidoim? Finalmente É uma Chips? Não, não é uma Chips, é Santa Helena Agora estamos na Santa Helena e o outro... O que foi ontem? Como é que chama lá? Antes, ontem, o que foi de comer? Pô, só porque o vinho não tem nada pra comer? Não, tem Santa Helena Mano! Não acredito! Conforme prometido E falar em conforme prometido... Você falou que ia trazer um WD? Sim Mas você falou pra mim? Não, eu falei esses comentários Mano! Pô, quanto tempo! Nossa, meu, gastou maior grana nisso Ó, o WD, meu, é caro pra caramba, meu, mas é bom, meu Mas a gente não faz propaganda, não, porque a gente não ganha nada deles Ganha sim, acabou de ganhar, não deles Não, a gente ganha a WD, mas não ganha da WD, tá? Meu, Andres, putz, que presente, só mais uma coisa que vem Tem, tem mais um treco aí O que mais tem? Vamos ver Pode abrir na câmera? Pode, povo Eu acho que você tem uma caixa disso em casa, mas eu quis trazer essa parada Mano, onde você arrumou isso? Ah, mano Não acredito Eu, eu tinha ideia do que fosse Mano, não acredito Ah, que demais Putz, meu, o cara conseguiu meu disco Tá na calçada, lá eu peguei Aham, mas não veio o encarte Isso aqui é uma versão Não, então Essa é uma versão, deixa eu ver Isso que eu ia falar, eu não achei o bendito, foi o encarte Eu vi você falando do encarte, não é o preço não Porra, 150 a pau? Os caras são loucos Mano, não acredito Eu vou lembrar o nome da música agora Só for por 500 c Ah, vai lembrar agora? Vou É, mas eu já falei o nome da música Pecado Madrigal Idilho Não, errou Errou Pega Opa Eita, olha só Adeus Adeus Eu não lembro mais, meu Minhas Duções, que tocou na novela Já te falo Jumbo Curduco Mão Tinha em Claro Quero me deitar O Duarte não acha, cara Agora sim É muito difícil de achar Putz, eu não tenho mais Você falou que eu tinha um monte Eu não tenho Eu imaginei que você tinha um monte Eu tinha todas as provas Para chegar no LP Eu tinha a versão Nossa senhora, o que é isso? Foi o cara da Lodge O que é isso? Olha essa lixa de skate, cara Mano Olha isso Não sabia que tu vinha lá Olha que demais Nossa, mano Isso aqui para fazer escala, meu Eu não vou falar Porque é meu fornecedor, a Black Chip Eu não vou falar que é da Black Chip Tá? É Black Chip? É Black Chip, não Pode fazer propaganda? Não pode Não pode É, mas tá escrito atrás Ah, é verdade Não mostra não Não mostra Não pode Ah, não Black Chip mesmo? Deixa eu ver O que tá escrito aí? Eu não entendo em inglês O que tá escrito? Black? Black Shape? Ah, não é Black Chip É ovelha negra Então, eu tenho Eu tinha, eu não sei onde foi parar Eu tenho a montagem desse LP Eu lembro quando ele entrou o plástico E a máquina vem e faz E faz o LP Eu acompanhei toda a montagem desse LP E eu lembro, eu tenho a capa Que vem a primeira parte branca Depois uma parte amarela Depois uma azul Então ele manda Só manda os tons Então sai uma capa branca Uma capa amarela Os pretos E vai dando os simples de cores Conforme as cores vão entrando Essa era a sua abertura, viu gente? Essa é a abertura do Duas horas de abertura Essa é a abertura É como os sinais nossos Putz, Anderson Sabe o que eu fico imaginando aqui, viu Anderson? É gratidão Isso é só uma lembrancinha A menos vocês estão ajudando aí Sabe o que eu fico imaginando, Anderson? Você de repente, não sei Acontece de vir o Ney aqui E o cara traz um monte de microfone Proficador Vai sobre as paredes Para a gente Manda isolar Isolação acústica Você já imaginou, cara? Você acontece isso? Uma isolação acústica Aí vem Pô, você não é mais o cara chato Você é um sócio da nossa empresa agora Nós estamos esperando Como é que chama? A Canon dá umas cameras para a gente Que não tem que ficar desligando em 20 minutos É, pois é Nós estamos esperando Mas não tem rolado A gente vai se virando sem foco mesmo É porque os caras estavam falando É, mas essa é a iluminação sua Eu falo assim Então, estamos aceitando qualquer tipo de doação Holofote Celular Meu celular é muito vagabundo Sem fazer propaganda Mas todo mundo conhece Era do meu neto Do meu neto Tem alguém ligando Era do meu neto esse telefone Imagina Alguém se vê aí com um iPhonezinho 9 Se desfazendo De olho no lixo A gente aceita a doação Bom, queremos mais Anderson aqui Mais um Anderson Anderson veio nos Que hoje ele tem que correr afinal Congratularmos Com os presentes Meu Putz Você chega numa segunda-feira Tem uma presa dessa? Só um caso Essa era de verdade O negócio Mas isso não é à toa? Não A gente é à toa Você está vendo? A gente é à toa Não tinha uma estratégia de marketing? Tem a estratégia de marketing Isso tem Isso tem Toda a nossa equipe Por exemplo O Ricardo, o Marcelo Não Não pode curtir Não pode dar O design que quando der Fala quem é E o porquê Não adianta só dar A gente tem o apresentador Que é o Tigueis A gente tem o Luthier Que é o Tigueis O assistente do Luthier Que é o Tigueis O produtor que É o Pé É o Pé O cameraman que é o Pé O leitor O leitor que é o Pé O editor É o editor também o Pé É tudo Pé Ou seja Nós somos dois Não, tem o Marcelo Ah, o Marcelo fica lá O Marcelo é Que é o Marcelo Depois eu te falo do Marcelo Bom, gente Então vamos aí Toca a vinheta Toca a vinheta Quem chama a vinheta É o Anderson Hoje Ah é? Que honra Vinheta Que gás responde Bom Agora que o Anderson foi embora Deixou os presentes Já peguei meu amendoim Se não ele ia comer tudo Estou ligado Peguei aqui Os nossos patrocinadores Ó Agora nós temos Ó Para não ter problema Ele fala Ah, você Não A gente não tem preconceito Mas então Vamos às perguntas Ó Estamos com um novo fundo Ó Nosso Novo cenário Bora começar Tem muita pergunta Aqui do Tigueslândia O Alexandre Machado E este gays Tenho o sonho De ter um baixo Com som top Não importa a aparência Mas tenho poucos recursos Tem algum aí Não muito caro No seu acervo Tem um monte de baixo lá Inclusive eu vou montar O baixo que eu estava fazendo Pro top Para o champignon Aliás eu mostrei lá Mas eu não mostrei O primeiro Que era um plasma Vou mostrar o próximo Mas não tenho assim Ah, tem algumas coisas lá sim Não sou um Ah, tem lá um Jennifer É bom, meu Você pode parecer que não é Mas é bom Sempre me enganou Eu sempre achei que era ruim Mas quando eu Arrumava, regulava O bicho é bom Vai lá, vou vender também Vou vender tudo Jennifer Vai de Jennifer até Tem um Hammer Animal Não é muito barato Mas vamos ver É o Hammer Caravan Nosso amigo Zé Renaldo Rogers Até essa hora Vendo vocês E minha mulher Dizendo por aí Que eu fico no Xvideos No quê? Vê se pode Grande abraço Sabe o que ele é esse? É, isso aqui é uma baixaria Também Sabe o que ele é Não está muito longe Da verdade Isso aqui Está ficando Meio até Indecente É, não deixa de ser decente Também O Andrew Marshall Diz o seguinte Chigues Essas Janine e Diamond Antiga são Guitas boas Trocando Capos, Ponte e Tarraxas É, mas quando a gente faz isso As pessoas falam Ah, mas eu queria o original Aí a gente fica naquela Será? Será que você queria o original mesmo? Queria ter o original Para você trocar Talvez Porque é muito ruim Horrível O Adriano Aguilho pergunta Salve Péreo Tigueis Tigueis, você podia passar o truque Para cancelar o ruído do single Abraço aqui do Pantanal Eu falei na última, né? Ou você põe uma bobina embaixo Ou pega uma Mega Switch E intercala ela Com cada vez que você ligar ele sozinho Você intercala com uma bobina Na Mega Switch Você consegue fazer isso A Mega Switch É uma chave de cinco posições Só que dentro tem quatro chaves Nessas quatro chaves Você pode botar em uma chave só O captador single E com ela você distribuir Para os captadores independentes A Mega Switch É a única que dá para fazer O Márcio Silva pergunta Qual a diferença Da Epiphone E as Gibson? Já foi feita também Essa pergunta Eu falo para você Não tem assim Uma diferença Se você pegar As Epiphone Bem tops mesmo As Epiphone Japão Por exemplo É exatamente a mesma coisa É a mesma madeira É o mesmo encaixe Os captadores não, claro Mas Tarraxas boas Melhores até que a Gibson Os captadores Não são tão bons Mas são bons Muito também São muito bons Mas é meu relativo Falar que um captador Gibson É bom Porque eu cansei De trocar captador de Gibson Mas assim Muito Troquei muito Troquei mais de um Sem exagerar uns Sem exagerar Trezentos Vai Trezentas Les Paul Já troquei os captadores Sem exagerar Não quero exagerar Não se esqueça Faz quarenta anos Que eu trabalho com isso Quarenta anos Você multiplica Não sei quanto Vai dar não sei quanto E se você dividir Esse tanto Por que eu estou falando Vai ver que não sai Nenhuma gritada por mês E eu já peguei Mais de dez Gritadas por mês Sempre Bom Se saem perguntas repetidas Você já sabe Ou repetiram a pergunta Ou fizeram a mesma pergunta repetida Ou o Marcelo O Bicão Não está sabendo Reservar as nossas Não mas Elas são semelhantes Mas eu vou responder de novo Porque nós vamos fazer rápido E não vou ficar enrolando mais Depois vai ter o Dicas também Quando tiver repetição Que esteja dentro do Dicas A gente manda Encaminha Encaminha pro Dicas Uma pena Que o nosso queridíssimo Anderson Magalhães É Não pôde fazer a pergunta ao vivo Mas já já entra Alguma pergunta dele Ele é super participativo Com a gente Muito legal a história dele Que ele não é um músico profissional Ele não é um nutista profissional Ele começou Vamos dizer assim Ele se tornou um profissional Que hoje ele já é um profissional Por causa do filho Muito legal Genial Cara Super gente boa Mas não foi porque ele deu os presentes não Independente do presente Ele é super gente boa Contou a história dele Ele pinta a guitarra Inclusive eu vi as pinturas dele Ele pinta com poliéster Ele mostrou uma pintura Que ele fez daqui Eu falei uau Você tem uma cabine de pintura Não, não Eu uso Como é que ele chama o pano Que ele usa lá Então Ele usa TNT Que parece aquele meio Que ele perfex Que usa Ah um perfex Ele faz uma cabine de perfex Mais ou menos Não sei como que é E pinta Ou seja Ele está perdido Tem que botar uma cabinezinha Para puxar o ar Para ele poder respirar também E não morrer tão cedo Senão ele vai morrer cedo Não vai fazer muita pintura Usar uma mascarazinha dupla filtragem Um EPI Um óculos Uma aguinha Uma aguinha descendo Uma cortina de água Tudo isso aí Nada que ele não vá Não vai gastar muito Gasta o que? Uns 50, 60 mil reais Ele vai sair fazer isso Não, quase nada Falando nisso A gente podia qualquer dia Pegar o Carlinhos E fazer um episódio de pintura Mas vamos fazer com o Ivan E vamos fazer com o Carlinhos Um episódio de pintura Porque o Carlinhos Eu trabalho com ele Tipo uns 30 anos já Não, não sei Mais ou menos Uns 25 Olha, eu queria muito chegar Nessa pergunta Que demorou, hein? Já faz uma semana Que está aí Do Yuri Bombonato Fala TGase Per Aqui Yuri Manda um alô De Sydney, Austrália Acompanha todos os vídeos De vocês Daqui de longe TGase é fera Uma figuraça também Desculpa pelos acentes Porque os teclados aqui Não tem cedilha E acentes que nós usamos Dá para sacar Que o TGase fala É papo de mestre Porque as dicas Que ele dá São coerentes Com que os melhores Luthiers do mundo Como o John Cruz Da Fender Mostramos a bancadinha Inclusive No último episódio Abraço ao John Cruz Temos muito em comum O Paul Reed Smith A bagunça O Dan Early Wine Da Sumec O Dan Sumec Também dizem isso Obrigado por compartilhar Essas dicas Tive a oportunidade De ter o mestre Tajima Outra fera Regulando minhas guitarras E como ele mesmo dizia Não tem instrumento ruim E tem instrumento mal regulado Viu? Mestre Tajima Esse é o cara também Próxima vez que for ao Brasil Vou levar a minha Ibama Esprestige Japão Para o TGase Uau Eu como é que quero Japão Aponte E para me ensinar Como mexer nela Ah no vídeo da TGASLANDIA Ou na minha opinião A caverna do TGAS Tem ouro ali hein Tem E se quando eu for ainda Estiver com aquele corpo De extrato verde Que ele mencionou Do tipo a guitarrinha Do Jeff Beck Lindo hein Tem interesse E como esse texto Já ficou muito grande Vou deixar para perguntar depois Ah queria ter perguntado já Já ficou Falou tanto A gente ia prometer Porque não ia ler elogio aqui hein Ah é Desculpa aí os elogios Ah gente Ah manda um alô para nós É abração Um grande alô para o Yuri Bombonato O Yuri Certo Ah você Yuri Não sei se existe esse líquido Positivo Ah lógico que tem 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 esse e o outro ali também O líquido do Se não tem esse Do Mark Mir Tem esse Ah que bonitinho Dá até vontade de tomar Mas eu não gosto Manda Ah É para mim Quem mandou O Bar Lanches É a produção É a produção né É o Bar Lanches Encontro Tipo esse é bom Ó gente Eu vou fazer uma coisa Que eu não faço Há 20 anos Enquanto você brinda Eu vou mandar um Cheers mate Para o Yuri O que que é Cheers Cheers é uma saudação Cheers Might É como eles chamam Os brothers Os camaradas Might Ah é Might Might Cheers Como é que eles chamam Cheers Might Como é que eles chamam Yuri Espero que você Nos acompanhe aí De Sydney Austrália Nessa Nossa Programação E vê se você Assiste lá Traz seu concerto Também vale a pena Vai ter umas coisas Boas lá Nós vamos trazer Aliás Quem falou do Ricardinho Paraíso Já pedi para Comprar passagem Meu Já estamos com ele Na agulha Cuidado Vai ter que vir aqui Participar Vamos montar um palco Aqui Conhece o Anderson Magalhães de Freitas Conheço Claro O cara que nos presenteou Com o meu LP Dos anos 70 Olha aqui Deu a WD Para mim Deu a lixa Para o Pé Como é que chama aquilo É lixa É lixa para o skate Lixa de skate Coisa mais linda do mundo É uma lixa Tem até o nome Deixa eu ver como é que Algo disso aqui Esse desenho No teste cego passa Vai Legal É diferente Ele assistiu o episódio Do Maragoli aqui E fala Que você toca muito Muita gente Lugiu mesmo Não Espera aí Eu vou falar para vocês Uma coisa Eu não toquei nada E outra Uma vez eu fiz Uma regulagem de um violino Eu brinquei Que eu estava fazendo Eu não sei tocar violino Não sei nem pôr a mão No violino Eu fingi que estava Tocando tico-tico No fubá Eu não sei se por educação Os caras andaram assim Meu Não sabia que você tocava violino Então Você não sabia Você está vendo agora Não sei mesmo Você percebeu Deu para perceber Os caras achando Ah meu Na boa Eu não sei tocar guitarra Eu fui guitarista Há 40 anos atrás Pouco mais Nelson Antônio Malafaia Neto Pô Eu gostei de muita coisa Relacionada ao Tiga Islândia Tiga Islândia Eu sou apaixonado Por instrumento velho Não ligo para a aparência Do instrumento O negócio é sonoridade No meio de tanta coisa Você certamente tem um corpo e braço De Telecaster Ou um corpo de Janine das antigas Tipo Jazzmaster Ou Jaguar Ou um braço legal Tenho vontade de montar uma guitarra E assim já estou com toda a parte elétrica E algumas ferragens Só falta o corpo Bom Feito de módulo e embuia Super top Tem que dar um tratinho nela Se você tem a parte elétrica Eu queria ver Uma pergunta aqui do Anderson Magalhães de Freitas Chegou hein Agora chegou a pergunta Tiga Islândia Existem as de outros tipos Ibanez Mas não são a Edge Existem várias Edge Tem a Edge Low Edge Low Edge Pro Até um monte E a Ibane sempre vai evoluindo Nas alavancas As mais simples E as mais sofisticadas Mas não tem diferença Não existe falsificada Todas as Eds são Edge O Eu Eu Diz que não foi ele Que curtiu o vídeo lá Dos captadores Malagode Viu? O Eu Eu? É É eu Sei lá Se você curtiu Parabéns Obrigado Também gostei São bons os captadores O Rogério Dourado Por outro lado Diz Cara Eu odeio trocar captadores KKK Mas Ótima dica E vídeo de gays Obrigado Mais uma vez Mestre Ah Você odeia trocar captadores Porque você deve ter o que? Uma Super Sonic Uma Apollo Se você for Vintage Né? Ótima dica Se você não troca É porque você tem uma Gibson Claro Você tem uma Strato Mas mesmo assim Gibson e Strato Todo mundo troca os captadores Os caras querem uma coisa diferente Olha Esse programa tem que ser em homenagem A essa pessoa mesmo Eu acabei de receber Uma mensagem dele aqui Do Anderson Do Anderson Já está chegando Do trabalho Já está Já está De volta Pera agradeço de coração A atenção que vocês me deram Nessa visita rápida Esses sem dúvida São minutos que eu vou recordar para sempre Muito sucesso a você E Altigues Vida longa e muita saúde A gente que agradece Cara, gente boníssima Está vendo A gente ficou preocupado Que ele veio aqui A gente não sabia Chegar bem no serviço Está ligando Fizendo Altigues Cheguei bem no serviço Está tudo bem Não fui atropelado Não morri no metrô Sei lá como é que ele foi Mas só sei que ele chegou bem Só para avisar O Anderson chegou bem Valeu Anderson E obrigado pelo presente Nossa A gente não sabe como agradecer E você é um cara super Legal Está no nosso Está no nosso Metier agora aqui De construção De guitarra Ah, eu vou falar para você Eu quero ver uma pintura sua Pessoalmente Está atrás de uma para mim aí Mas eu quero brilhante Fosca mesmo Meto lá um spray Fica bom Mentira Mas quero ver uma pintura sua Traz uma para nós Para a gente Vem aí A gente vai ter um Dicas Do Tio Guedes Montorelli É esse mesmo? Então, né Fiquei sabendo Que eu já tinha prometido Eu não esqueci que era ele Ao vivo eu falei que Eu falei que eu nunca tinha visto Uma Torelli Aí ele falou Ele falou que tinha E ele me mostrou É do Anderson, inclusive E eu falei ao vivo Que eu ia arrumar para ele De graça Ou seja Vou esperar então Ele vai trazer a Torelli Vamos fazer um vídeo com ela Arrumando ela Se é que é possível Não sei Não conheço a guitarra Como eu falei Não conheço Já tinha ouvido falar Lembra do É isso mesmo, produção? Já esteve aqui no canal com a gente É isso mesmo Ele diz Topzera Tem uma guitarra igual a essa Se referindo a guitarra Que foi feita a troca Que filme? Do Adam Sandler Depois conta Quem é o Adam Sandler? Não é aquele do filme? É aquele do filme dos abacaxi Você falou? Depois conta do bolo congelado Bolo congelado? Bolo congelado? Falando nessa guitarra Inclusive É o Rogério Fonseca Ele diz Uhul Olha ela aí Valeu Tiga A guitarra A guitarra ficou simplesmente espetacular O som ficou irado A tocabilidade sensacional Muito obrigado Grande abraço pra vocês Parabéns pelos programas Já estou aguardando o próximo É o Rogério Fonseca Da corte Da corte Da corte que nós instalamos Malagoli Malagoli Ah legal Rogério Ah a gente sabia que ia ficar bom Não podia ficar É aquela guitarra Ele trocou a alavanca Trocou os captador Tem gente que não gosta né Trocar né Mas tem uma hora que Nem precisava inclusive Mas ele falou Não eu quero trocar Já é a segunda vez que ele troca Porque aqueles captadores Que estavam nela Eram de uma Ibanez dele Que ele tirou E ele botou um Sem Mordanca Aí ele pôs Os da Ibanez naquela Aí o da corte Da com É corte a guitarra dele? Corte Aí da corte Ele botou os Malagoli Que são X9 H-H-777 Bridge Neck Que é um Putz Ficou animal a guitarra E falando em corte O Flávio Góis Olá T-Gays Muito legal seus vídeos Poderia falar mais A respeito da corte? Ouço falar muito bem da marca É boa mesmo? É boa eu já falei Inclusive daquela Semiacusca que está aqui Ah não Aquela é Condor A corte Olha São super guitarras Existiam as coreanas Que eles faziam uma guitarrinha natural Bicho Aquela guitarra era muito top Tinha Floyd Rose Funcionava muito bem Apesar de ser coreana Toda perfeita Madeira natural Medi em Coreia A guitarra deu tão certo Que começaram a fazer na China Ou seja Uma cópia coreana Mano Eu estava vendendo para um amigo E eu falei que eu estava vendendo por 900 reais Não por 1.200 reais Porque eu falei Está tudo boa na guitarra Não sei nem quanto custa Mas para mim a guitarra não é isso Minha regulagem é 350 Se a guitarra custar Não sei lá Eu quero 1.200 reais na guitarra Aí o cara falou Não Eu vi zero por 800 reais 800 reais Aí o cara falou E comprou Era chinesa Meu Aí ele levou para mim E falei Olha isso aqui eu comprei Ah mas tem que regular Falei Não vou dar uma usar Depois eu trago Falei Ah tudo bem O cara foi embora Uma semana depois ele voltou Poxa Fui trocar a corda Quebrou Quebrou A trava Falei Mas como quebrou Aí fui apertar Falei Mas eu falei para você Que é para apertar para o lado Pequeno da chave Não é para apertar para o lado grande Não é para apertar para o lado pequeno Falei Ah meu Não é possível Aí o cara levou a guitarra para mim Mano As peças eram feitas de Farinha de trigo Com papel alumínio Mano Aí você apertava Estourava as peças Falei Ah tá vendo Agora você vai comprar uma ponte Não é para gastar o que Uns mil e duzentos Aí você não quis comprar a minha Que eu falei que estava perfeita Mas é boa a guitarra Mas não as chinesas Aliás as coreanas Hoje não Vamos falar Não sei Se existir chinesa hoje Com certeza são boas Porque as chinesas eram ruins Hoje os instrumentos chineses São muito bons Vai que a máfia chinesa fica sabendo Que eu estou metendo pau E aí me matam Não mas eu estou brincando As coisas chinesas são Estão muito boas mesmo Você pega os violões da Takamine Os violões da Valden Valden não Os violões da Corte também são legais Corte? Não E Stimbag Todos são chineses São perfeitos É quase tudo na mesma fábrica Você pega aí um corte Um ashbane Todos eles são feitos no mesmo lugar É tudo o mesmo instrumento Luiz Antônio E aí Pedro E aí Chigues Até que enfim KKK Estava ansioso para Até que enfim o que? Para assistir o episódio Dos captadores Da toca de captadores Malagoli O Barrocão diz Esse Malagoli HH777 Foi feito em parceria Com um amigo de trabalho do Chigues O Henry Hoh Exatamente O Henry Andreas Kleist Eu acho que é isso O Kleist Fala Chigues Sua opinião sobre os captadores Da Malagoli? O que você acha da construção Barra acabamento PS Sou amigo do Gui Calegari Da Venomus Pô, Venomus? Ah, o Gui Venomus Já ouvi falar, né? Já ouvi Ah, tem uma guitarra dele aí Inclusive Não é aquela amarela Que vocês estão vendo ali Apesar que bem estilo dele Que aliás eles terminaram A turnê desse ano Na Europa Eles estão na Europa de novo? Eles estão na Europa de novo Não sei se vocês voltaram ainda Estou com uma guitarra dele aqui Que falta por O Pino Mas ele tem tanta guitarra, meu Ele já fez tanta reforma comigo Ele manda tampar o captador da frente Deixa só um captador As guitarras dele são todas assim Só tem um captador de agudo E ele manda tampar Ele manda pintar a guitarra Ele é corinthiano Ah, não podia falar? Será? Pode Ah, não pode falar de Chile? Pô, Gui ainda Gui pode tudo Apesar de ele ter aquela aparência de nórdico Aqueles vikings Não, ele é um tipo um viking Um viking Quase isso Moicano Isso é, moicano Um moicano viking Ele é corinthiano, tá gente? Não sei de onde ele tirou essa raiz Mas ele tem Então, ele é muito bom Aliás, quem gosta de música boa Entra aí, né? Todas as Spotify Deezer Mano, a banda deles é um Como é que chama o estilo que ele faz? Cara, estilo É um heavy metal É estilo metal bom Metal Vem tocado Meu, mas é impressionante O som da bateria é impressionante O cantor dá pra entender algumas coisas Porque ele fala aquela voz, né? Aquela voz que vem lá aqui do esôfago Eu quero um tipo Não sei como que o cara fala daquele jeito Se é, se é, que ele fala alguma coisa, né? Mas é uma banda que você consegue entender as melodias É super legal, meu Muito bom E a respeito do que ele falou? Tá, e voltando o Andrés Que é amigo do Gui Calegari Já estive com ele aí no estúdio Vai tentar trazer uma guitarra pra você dar um tapa no mês que vem Dar um tapa? É, dá aquela regulagem, né? Tapão E ele pergunta dos captadores Malagori Pô, lógico Eu já instalei vários Meu filho tá usando agora os Malagori Lá na guitarra dele Que ele pegou lá na guitarra que ele fez com a Stringberg Uma parceria E inclusive tá usando os Malagori Que eu instalei pra ele Tiramos os Stringberg pra usar os Malagori São ótimos Ele tá usando o... Acho que é um H Um H777 E o braço Eu não lembro qual que é Eu não lembro o nome de captador Eu não lembro nem os nomes das Imars Eu não lembro nenhum nome, aliás Não lembro mais nada Eu tive um problema Numa certa época Há uns... Quantos anos, até? Uns 40 anos Ah, dos 18 pra 19, é? É, eu tive um problema aí Eu não lembro bem Mandar um abraço pro Giovanni Sá O braço é um Giovanni O canal é muito top E também o Flávio Morcelli O Vitorugo Nunca vi isso Vitorugo junto, viu? Vitorugo Não, é o nome de guerra Vitorugo Vitorasso Com esse nome, cara... Artista No mínimo É... Fala de quem se beleza Uma dúvida Em uma guitarra com dois Humbuckers Se um captador for em estado errado E ficar fora da fase Só irei notar na posição do meio Entre os dois captadores Se eu usar só a ponte ou só o braço Terá diferença a braços? Só vai perceber Quando você ligar os dois juntos A fase Só dá pra perceber Quando tiver a referência De um outro captador Senão não dá Essa fase Se você tiver um amplificador muito bom Até na fase Você consegue sentir uma diferença Tipo se você tiver um fender Se você tiver um volume bem alto Você vai ver que dá uma diferençazinha de brilho Quando você muda a fase É mínima a diferença Mas dá pra perceber Mas quando tá em fase Com outro captador Você defasa Muda totalmente Fica aquele som de lata Bem estalado Tipo o Red Hot Chili Peppers Tipo como é que chama o cara? O Frusciante Frusciante Não sei Frusciante Eu não sei como ele chama É o Frusciante Ah se o David O Jack Frusciante Sei lá O cara da O Frusciante O Red Hot John Frusciante Não sei lá O guitarista do Red Hot Ele usa uma defasagem Eu chamo de quebrado mesmo Ah cara fenômeno E o Vou tomar isso aqui E o aluno dele que assumiu lá também Não me pergunte o nome Também o cara é absurdo A banda inteira Não tem que falar O Frusciante O John Frusciante morreu? Não Ele saiu há muitos anos Saiu? Saiu E o aluno dele assumiu Vamos falar ali coisa boa Vamos falar da TechPix O Jonathan Muniz Muito top cara Devia ter tido mais tempo Para mostrar com calma Foi muito rápido Quando chegou na parte das guitarras E eu já respondi para ele Que foi só o primeiro de Geislander Nos próximos a gente vai fazer Ah você vai responder as perguntas É Basicamente o primeiro episódio A gente mostrou o violão Ah não A gente estudou um Uma pincelada Tem 500 instrumentos Meu a hora que eu for no cantinho A gente entrou num lugar reto O que que tem lá ainda? Se eu fosse para a direita Mano ia ter Janine dos anos 70 Umas 20 Dos anos 60 Umas 5 Eu mostrei a guitarra do Claudio Dias Ah tem meu Ah tem coisa lá Que não acaba mais Bicho Foram as coisas que Ah deixa eu ver Que eu podia lembrar De coisas tops lá Tem umas coisas top lá Mas Eles vão mostrar com calma É Não sei nem como é que a gente vai fazer Porque se eu começar a fazer aquilo Eu não vou trabalhar mais Só se eu for atendendo Minhas coisas Como disse o meu amigo Se eu for fazer tudo que eu tenho lá Eu Quando eu estiver com 98 Oito anos eu vou estar na metade Se eu for arrumar tudo E vender tudo que eu tenho lá É muita coisa Tem que fazer um multirão Entrar Entrar na gente Assim vai entrando Tudo pela minha casa Entrando e saindo do outro lado Cada um com um instrumento Dá para dar umas 300 pessoas Sai cada um com dois instrumentos E a gente faz um preço especial Fazer um multirão É Já vai comprando o Passaporte da Alegria Aí na Tia Augusta É Porque vai ter as visitações O Superchan de Guitarra Diz o seguinte HH Bestseller da Malagoria Já há 11 anos Bem-vindo te gays KKK Espero que você não tenha aprendido E continue nos prestigiando KKK Não entendi Essa brincadeirinha Qual foi a brincadeira Me traduz Essa eu não consegui captar Espero que você não tenha aprendido O que? Instalar captador? Provavelmente Porque ele provavelmente Também seja da Malagoria Porque ele fala Que a Malagoria Há 11 anos É best seller Eu acho que o Superchan de Guitarra Provavelmente seja O dono da Malagoria Provavelmente Se ele fala Bem-vindo te gays Provavelmente Ah Malandro Mas eu falei com ele Outro dia Perguntando o que? Se ele tinha moldura Para o cara que é Para os P90 Aí ele me falou Que não tinha E eu falei Vou ter que fazer as molduras Eu já cansei de fazer essas coisas Eu não gosto de fazer essas tampinhas Porque é muito baixinha É legal se ele tivesse Já como ele tem as injetoras Ele faz os captadores Se ele fizesse aquelas molduras De Rambanque Para P90 Apesar do P90 ser um Vocês estão ligados? Que eu não gosto do P90 Para mim é um lixo Não é Malagoria É o Gibson Malagoria Qualquer um que fabrica Aquele captador simples Eu acho ruim Eu não gosto de captador barulho Mas Um monte de gente gosta É bom para slide É bom para fazer um somzinho Mais Com um somzinho de corneta É muito legal Mas eu não gosto Eu não gosto do barulho dele Mas Todo mundo está querendo Botar o P90 Seria legal se ele fizesse A moldura do tamanho Do Rambanque E a gente colocasse Os P90 nas molduras E encaixasse Ficasse bonitinho Seria lindo Todo mundo ia ficar feliz Nosso sócio MacGyver Medicine Diz o seguinte Ô Oco Todo dia vídeo novo Que essa semana entrou Na semana do É meu Nós estamos Porque nós estamos Querendo acabar com essas perguntas Depois nós vamos ficar Só nos elogios Exatamente Porque já estão reclamando Que a gente só fica Recebendo elogio Isso talvez seja um pouco de Nada Nada não Mentira estou brincando Ah mas olha A gente gosta de elogio Sim pode continuar Presentes Nem precisa falar Presentes Ó Presentes Ó Ó Ó Patrocínio Foi a primeira vez que prometeram Aliás não prometeram E trouxeram Ele nem prometeu Falou que podia ser O que já tem promessa aqui O óculos Estou esperando De restaurante Restaurante É de óculos De amendoim De cachaça A minha cachaça não veio A sua veio A minha não veio É só pra lembrar É o do Como é que ele chama? Valnei? Valnei? Não Você tem um probleminha Dos 18 para 19 anos Foi quando? Entre 18 19 19? 20? É 19 20 Eu tive um problema Eu não lembro O Wesley Constâncio Diz o seguinte Percebi Referente a guitarra corte Do programa Malagone É bom né Estar com o computador aqui Não está com o texto escrito Você não sabe de que episódio é Ah Que maravilha Percebi que essa guitarra Essa corte Não tem blindagem nos captadores Não é necessário A blindagem faz tanta diferença Como alguns dizem Ó A blindagem bem feita Faz diferença A mal feita Faz muito mais diferença Porque quando você faz Mal feita na terra Ela pega mais barulho Do que se não tivesse Mas aquela tinha blindagem Ela tinha uma tinta Condutiva Que é quase uma blindagem É uma blindagem Mas o ideal é de cobre Mesmo que faz Mas o handbunk não precisa No mesmo comentário aqui Tem o Jefferson Dos Reis Maciel Que ele emenda Na resposta Dizendo Não Eu blindei uma Tajima aqui Não mudou nada E olha que eu caprichei no trampo Não mudou nada Não muda sim Muda mas é Quando você põe single Ainda mais você que fez o trabalho Você acompanhou todo o trabalho Teve o trabalho E falou Não mudou nada É o que eu sinto Quando eu faço Porém Quando eu faço para as pessoas Eles vêm Vão tocar nos lugares Que eles tocavam E tinha barulho Não tem Então melhora É que você fez Você acompanhou todo o trajeto E você Não conseguiu sentir Mas dá diferença sim Pode ficar tranquilo Não esqueça Faz todo o aferramento E liga no terra Porque senão Fica pior E cobre Aliás A blindagem ideal seria Uma camada de cobre Uma camada de alumínio E uma camada de ferro Ah cobre o metal Pensei que você estava pedindo Para ele cobrar do cliente Ah cobre Bom não cobre Porque foi você Eu cobro Cobro cobre É caro Ainda sobre a corte Teve bastante comentário Esse managô ali O Ernesto Long Diz o seguinte Pera a altura dos polos Do single Segue o raio da escala Por isso o de quem gosta É aquela pergunta que eu fiz Dos imas Aham Boa pergunta Eu gosto dos captadores Que seguem o raio Do coisa Dos singles Não é tão necessário Mas eu prefiro que tenha o raio Do que aqueles captadores Que todo mundo fala Que é bom Que é um lixo Falei Não era pra falar Mas já falei Que tem o si lá embaixo O mi lá embaixo O ré lá em sol O sol lá em cima É uma porcaria Começa Analisa a guitarra direitinho E fala pra mim Que não tem defeito aquilo Que você não é um prêmio Não é possível Só se o seu captador Tá quebrado Porque é óbvio Que o captador tá aqui O si tá aqui O sol vai falar pra caramba E o si não vai falar nada Não tá nem muito esperto Então os imãs Acompanhando o raio da guitarra Sem dúvida é o melhor Os fenders dos anos 90 Principalmente Que todo mundo fala Que é uma droga Acha uns fenders 90 E põe na guitarra Que tem o raio redondo Pra você ver O que é um som de guitarra Não faz Toda hora fica Com uns espirrinhos Aqui não tem espirrinho Não vão atrás do que eu falo Só um comentário meu Esse aqui eu não podia ler Mas eu vou ler É o David Martin Lutier Ele diz Arregaçou com o riff do Van Halen KKKK Pode ser Que riff do Van Halen Ah Você pegou a guitarrinha Com a malagora E soltou aquela Toquei Van Halen? Fez uma Toquei Van Halen? Uau Van Halen mano Por ano Não chegava A não ser que a piada seja essa Você não tocou e está falando Ah entendi Claro Não toquei Entendi É que nem eu toquei violino né Sem vergonha Tirando sarrinho Mas quando eu era 40 anos atrás Quando o Van Halen O Van Halen saiu Pra seu informe Quando saiu o Van Halen Eu já não tocava mais guitarra Eu já era tocador de baixo Eu tocava guitarra nos anos 70 75 74 Eu toquei até 78 Depois eu já virei Tocador de baixo E a guitarra foi ficando pra trás Mas eu tirava as coisas que eu gostava Claro que eu não limpei essa música Eu só fiz pra testar Mas eu vou limpar umas músicas Vou tocar Ver se consigo lembrar Tem umas coisas legais que eu toco Não promete que você não pode cumprir Temos 4 episódios Você vem que eu falo Que você vai estudar Vai estudar todo episódio Você fala que vai Eu já fiz uma demonstração Do violão de nylon Que vocês viram Que eu dublando Sou melhor que tocando Não precisa nem falar Sem dúvida Abraço pro Fernando Tanji aliás Fernando Tanji Que nos ajudou A fazer aquela brincadeira Que ficou muito top Pra quem não sabe Posso falar como foi? Pode Que episódio foi? Você não lembra? Que episódio? Ah, sei Não sei o número Mas se você procurar o episódio Que fala sobre o headstock Do violão quebrado Que é a imagenzinha Do violão do headstock Do violão quebrado E tava sem corda Obviamente Você falou Já que eu tô com o violão quebrado E sem corda Eu vou dublar Não vou tocar Então Existe uma frase No final Que eu não tinha som Não tinha nada E eu falei Que eu ia fazer Eu ia dar um concerto De uma obra Em violão de nylon Aí eu falei Como não tem corda E eu estudei tantos anos Eu vou dublar Porque eu não tenho como tocar Então eu vou dublar E eu fiz um nada Eu fiz assim Fiz assim ó Aí o Per Falou com o nosso amigo Fernando Tange Pra ele dublar E eu falei Pô, fala pro Fernando Dublar alguma coisa Em cima do que eu fiz Mas eu não fiz nada Eu só fiz um negócio Pra ele fazer mais ou menos A digitação que eu fiz Eu ia pedir Inclusive pra ele fazer Só que eu tava tão ansioso Que eu mandei um recado Pra ele fazer Expliquei a história inteira Só que aí eu entrei no Facebook E comecei a ver várias coisas tocadas E uma delas ele dizia assim Ah, isso aqui é uma que eu tô estudando Mas eu só tenho uns 15 segundinhos É bem o início dela E no meu conhecimento vasto Musical enorme, né Super conhecimento O que que eu queria? Aquele flan que você faz no final O flan Que era o mais importante Eu queria achar alguma música Que ele fizesse o flan no final Aí a partir do momento que eu achei Uma música que ele tocava Flan Aí jogava um harmônico Mas era um flan Era um harmônico Eu tava dando um mi Mas ele deu um harmônico Mas ficou lindo Porque eu fiquei besta Eu quando eu vi Eu falei Como? Que o cara pensa essa dublagem Aí ele falou Não, ele não dublou Eu achei E ele começou a fazer De trás pra frente Ele fez o flan E pôs e tocou E meu Claro que não tem Uma perfeição Mas se você olhar Parece que foi Episódio 6 do Tigues Responde É legal É o final Não precisa assistir Porque deve ter o que? Umas 20 horas Não, imagina Que isso Esse episódio Tigues Responde 6 Ele tem 6 meses já Foi feito isso Caramba O tempo voa 16 minutos 16? 16 Puxa vida A gente não tinha amigos ainda A gente não tinha amigos ainda A gente não tinha amigos 6 minutos Ah, o primeiro que eu não tinha 3? O primeiro foi 3 minutos e 40 Quer ver? 3 e 44 Eu acho É, vocês não sabem Que aguardam gente Já estamos em 2 horas e 15 3 minutos e 2 horas 3 minutos e 44 3 minutos e 44 Nossa, é demais Foi pra 16 Foi pra 40 Foi pra 1 hora Foi pra 2 horas e 15 E estamos aí Logo logo nós vamos estar fazendo um programa de 4 horas E como eu falei Se eu pegar pra começar a falar Eu falo 24 horas sem parar Durante um ano Só de contar meus causos Eu sou pior que o Rolando Boldrin Pra falar causos Eu tenho história com todo mundo Tem um comentário bacana aqui Do Alexandre Comuro É, falando sobre o Juninho, né O Fari Júnior O cara é bom Ele não se avalou com o mau humor do sujeito Que é o Shira Portanto ficou clara a versatilidade dele Inclusive lidando com a idiosincrasia desse cara Uau Eu não sei o que é índio Inclusive teve um cara Você que falou pra mim Que um cara falou que eu parecia o Birichirra A pessoa que era o Birichirra Que estava entrevistando Alguém falou, né Eu falo pra você uma coisa Eu tenho um vídeo do Birichirra Que ele dá uma videoaula E é legal Porque realmente eu parecia um pouco com ele Ainda mais agora que eu estou com os cabelos brancos Nesse rabo E eu tinha a mania de imitar ele Mas assim Não pra eu parecer Porque eu não pareço Não tem nada a ver Mas eu achei engraçado ele falar Eu não sei falar inglês Não sei nada de inglês Mas eu achei legal ele falando Explicando do baixo A voz dele Eu acho que ele acordou Às 5 horas da manhã E foi fazer a videoaula Então vou tentar mais ou menos Quem já viu o vídeo dele É mais ou menos assim Então eu tinha essa puta voz grave Eu falei Eu falei Esse cara é demais Eu falei Vou imitar ele Mas não precisa de brincadeira Eu imitava pra todo mundo Então eu lembrei Se eu soubesse que eu estava tão parecido Eu ia falar Você não está se sentindo Perto do Birichirra Estando comigo Mas nem pensei Nem lembrei mais O que eu ia fazer Quando ele falou Eu vi alguma coisa Se você falou alguma coisa Eu vi que Alguém falou Que eu estava parecendo o Birichirra Aí eu lembrei Eu falei Pô, eu era igualzinho a ele Agora eu estou mais parecido Quando ele fez um vídeo Foi em 99, 98, sei lá Na época eu achava legal Porque ele tinha acordado de manhã Aquela puta voz grave Ele toca abaixo E tem a voz grave Tipo aquela música Olha esses caras Muito legal Sabe aquela banda Tem uma outra também gringa Crash Test Dummies Qual que é? Ele é bem Ah, tem mais, né? Tem o Sisters of Mercy Que é o mais grave Que já vira a vida Não, o mais grave Eu não sei quem é Você não sabe quem é Sisters of Mercy Não O Arnaldo Antunes é mais grave Eu acho Mas não sei Duvida Você vai ver Depois a gente vai fazer uma pesquisa Bom, áudios, estúdio, luteria Instrumentos musicais Áudio? Ah, eu ouvi falar Ele é de Poços de Caldas Ele falou assim Você pede um dislike Eu dei KKKK Eu já respondi Inclusive nos comentários A gente não pede dislike Coisa nenhuma A gente fala o seguinte O que a gente não pede É o like A gente pede é comentários E os dislikes Só a gente dá É, a gente que dá os dislikes Aliás, a gente Quer que a pessoa Que dê o dislike Diga pra gente A razão Então é isso Que não seja áudio Porque a gente tem o Ney Que não seja o áudio Porque a gente tem o Ney Que não seja o vídeo Que a gente sabe Que é tudo mal feito Desfocado E do jeito que dá Isso não quer dizer nada A gente quer saber E aquilo que eu falo É pra discutir Sim, eu quero discutir A respeito dos meus conceitos Eu tô aberto a discussões Desde que a pessoa tenha Argumentos também O tanto quanto eu Eu sei Argumentos de educação, né? Porque você já falou Em vídeos anteriores Que se o cara tem uma experiência Com aquilo Ele põe na bancada E prova É uma coisa Agora o cara Dá uma de gostosão Chegar no canal aí Com os dois pés na porta E falar assim Ah, então a Fender E a Ibane E a Epifone tá errada Não vamos falar disso nessa Vamos deixar pra outra Não vamos nem dar o trabalho De responder isso agora Eu falei que a Epifone Eu não falei Não, você sabe qual é o assunto? Não A gente não vai falar Sobre ele hoje Porque a gente vai prestigiar Os outros caras Sobre o quê? A gente vai dar A gente não vai dar prestígio A quem não merece, certo? Não, mas dá Quem é? Que ele falou o quê? Não, da outra hora A gente vai falar de raio composto Não vai ser agora Quem? Raio composto? Ah, então Não vou nem falar de raio composto Então é o seguinte Ah, não Vou falar assim Voltando aqui Eu quando comecei a fazer instrumento Eu fazia raio composto Porque eu não sabia fazer Só isso que eu tenho a dizer, tá? Eu pego meus baixos antigos Ele tem raio composto Deve ser 12 9,5 Porque eu não sabia fazer Era um bicho Voltando ao nosso querido Marcos De postos de caudas Que é o que importa Ah, isso aí É... Vai falar a moda, gente? Não Ah Ele disse que Ah, pediu um dislike E deu um dislike Ah, isso aí Eu saio da sua oficina Risos Até que conseguimos recuperar Uma guitarra Que estava em meu poder E era de um cliente Onde Um cliente seu Onde o cara Pra quem ele vendeu Não havia pago Tá meio confuso Eu vou ler de novo aqui Porque a forma que foi escrita Tá meio esquisita Ele disse o seguinte Você pediu um dislike Eu dei KKK Fala, tigues Aqui é o Marcos De postos de caudas Que não saia da sua oficina Risos Até que conseguimos recuperar Uma guitarra Que estava em meu poder E era de um cliente seu Onde o cara Pra quem ele vendeu Não havia pago ele Risos Como você finge Não lembrar de nada Não vai lembrar disso também Ah, nada Sacanagem, ok? Abraços E vendo você Me lembro das tardes De papo bom Que passava com vocês Eu duvido Que você mande uma foto Pra gente Pra saber quem é você, tá? Eu não tô lembrando Ah, eu fingo Viu, pé É aquele probleminha Que você teve Dos 17 pros 18 Eu tive um problema? É, dos 17 pros 18 Você teve Ah, eu tive Como é que chama? Aquela doença Que a pessoa esquece De tudo Como é que chama? É um alemão famoso aí É o All, né? O All? É o All O All Zyber O All Zyber Então Eu não fingo não, gente Ele falou que eu fingo Tudo bem Vamos pensar assim Eu faço uns tipos, tá? É um tipo que eu faço Porque eu esqueço tudo, tá? Mas quem me conhece Sabe que não é verdade Eu esqueço mesmo, tá, gente? Eu tenho um Probleminha mental É leve Tem mais, hein? Mas eu sei que eu tenho, né? O que? Do Marco? Tem mais do Marco Marco, eu queria lembrar de você Eu não fingo que eu não lembro Eu não lembro mesmo Se você não me conhece Então Eu acho que na minha época Inclusive há muitos anos atrás Quem vivia comigo Sabia que eu esquecia tudo Algumas coisas não Mas geralmente esquecia muito Olha, são revelações Vamos dizer assim Frustiantes, hein? Frustiantes? Revelações frustiantes Que ele fala aqui, o Marcos, hein? Por quê? Vou começar a pentelhar você Já que virei dono de loja Há dez anos E luthier há vinte anos Risos O mineirinho aqui Ele é pós-de-calgas Mas ele é mineiro de origem Ficava só de olho em você E no Ivan E roubei todos os segredos escondidos Risos Vamos lá Chigues Me fale sua opinião De quando levantamos os polos Dos captadores Humbucker Os que possuem parafuso no polo Como os Gibson Como você pensa Sobre alteração de timbre Já que puxamos ele um pouco Para fora da bobina Abraços E conte com minhas amolações Aqui pra frente Risos Branco, Marcos O pedido do Marcos era branco O Marcos na boa Nem branco Eu não lembro, Marcos Deu branco, hein? Deu branco Hoje ele me ligou uma pessoa Que eu não ouvia Há mais de quinze anos Você vê que eu tenho problema mental Mas ele falou Alô E eu falei Fala belo O cara nem acreditou Fazia quinze anos Que eu não vi o cara Quinze anos Ele falou Não é meu telefone Não é super Aquele telefone vagabundo Não sei nem que marca que é Sem fio O cara não acreditou Quinze anos Que eu não falava com ele Eu falei Fala belo Ele Porra, tá bom de ouvir Ele falou assim Não, inclusive eu tô surdo Mas algumas coisas Ficam na minha memória Entende? Mas então Marco, eu não lembro de você Mas eu tô ligado Que muita gente ia lá Ficava sugando a gente Sugando Ah Tem gente até que fala Que aprendeu tudo comigo Sendo que eu nunca ensinei nada Mas devia lá Fazendo Fazendo Serviços comigo Ah, e tá ligando de novo Pra saber se você atende E reconhece quem é Deixa eu ver Oi Não, não tem ninguém aqui hoje Era o banco, gente Desculpa Nós falamos boa tarde Dizendo que é banco Alô, boa tarde Boa noite Boa tarde Boa noite Tá fora da realidade É gravação E aí Então Marco Eu não lembro Mas eu sei que todo mundo aprendia Só de olhar É aquilo que eu falei As preços picáceas Você não precisa saber Você não precisa ter um curso Você olhando Você tendo a manha De saber Ó, o cara tá fazendo aquilo Mas algumas coisas Você tem que ter um pouquinho Mais de conhecimento Mais Tudo que eu experimente Você falou que faz 20 anos Que é Lutier Pilantra, hein Safado Queria saber quem é você Branco Marco Eu não lembro De Poço de Caldas Mineiro Não, é pior Quando eu lembrar Eu vou lembrar um dia, tá Entre em contato comigo No WhatsApp Manda foto sua Que eu vou saber O Rony Presente Brzeski Digaês Como faz pra colar o braço Da guitarra Floyd Rose Quando está rachado Atrás dos parafusos da trava Incrível que não tem nenhuma Aqui hoje Bom Primeiro você tem que tirar Toda a parte Metálica dele Tira aquela trava Se tiver os parafusos por trás Tira Aí Se ela quebrou Assim Se você tem Superfície pra você apertar Vai desenhar? Ah, não sei Eu tô me preparando aqui Porque eu tô vendo Que vai rolar um Não, porque Se ela quebrou E tem um local Que você consegue Com o grampo Apertar E não soltou Enche de cola Como eu sempre falo Enche bastante de cola No caso da parte da escala Na hora de você prender a madeira Eu tenho uma madeira super reta Eu calço ela Eu faço um calço do tamanho do traste Pra quando eu apertar por cima Assim, ó Os trastes vão estar aqui Eu ponho essa madeira aqui No primeiro traste aqui Que não tem Que é o capô traste E o primeiro traste Eu faço um calço do tamanho do traste Põe a madeira reta aqui E ponho o grampo Pra apertar bem na pontinha Onde ele tá o primeiro traste Que não tem apoio Mas ele tá no mesmo tamanho Do calço que eu fiz Do tamanho do traste Aí você aperta Faz sair toda a cola Limpa O máximo de Tira o excesso todo Que você puder Pra não dar trabalho Na hora de tirar Depois de pronto É esse jeito E Depois tira toda a cola Limpa bonitinho Põe a trava Se você usar Araldito Eu garanto que não vai quebrar de novo Tira toda a cola Passa bastante cola E tire toda a cola Esmaga ela pra sumir E o mais importante Se você apertar E aquilo ali Não tiver o calço Você vai fazer A escala vai fazer Ela vai fazer assim Quando você apertar Ela vai fazer assim E vai ficar empenada Então você tem que ter um calço Pra manter ela reta E a parte de cima Aqui em cima do traste Tem que tá toda apoiada Inclusive o capô Aqui no primeiro O vão que não tem traste Você tem que fazer um calcinho Que vai ser bem ali Que você vai apertar Porque geralmente Quebra nesse lugar No primeiro e segundo traste É Você tem que tomar cuidado Porque senão você vai ter que tirar os trastes Fazer alinhamento Às vezes tem que fazer isso De qualquer jeito Guilherme Martins Fala Tiguez Tudo bem? Tudo Dá uma dica aí Pra fazer as cordas Das guitarras Durarem mais tempo E outra dúvida Aqueles produtos Tipo o Dunlop 65 Stream Cleaner Funcionam bem? Vamos falar de Fabian? Olha Não é propaganda Mas eu vou falar do Fabian Cadê? O Fabian Tem esse produto aqui Limpador de cordas Deixa eu ver Deixa eu ver se eu consigo Dar uma Eu achei bom Tem álcool Sopropílico Com óleo Um óleo Não sei Um óleo gostoso Produzido no Brasil Eu não sei o que ele põe aqui Bom Então isso aqui é uma coisa Mas eu costumo fazer o seguinte Primeiro eu dou em Pra não soar na mão É esse ponto aqui Você vai apertar aqui Apertar esse ponto aqui Bem nesse ossinho aqui Do dedão Que dói pra caramba Aperta aqui Segura 5 segundos E solta Aperta 5 segundos E solta 5 segundos E solta Faz isso várias vezes Durante o dia Você vai parar de soar na mão Já vai poupar muito a sua corda E Quando você for tocar Antes de tocar Você pega o óleo cinza Que não é propaganda Mas o óleo cinza Você passa aqui Um risquinho aqui E passa na corda E toca Terminou? Tira toda a sujeira Do óleo Faz um risquinho Passa e guarda Vai tocar de novo no dia seguinte Passa o risquinho de óleo Passa e toca Terminou? Limpa Tira toda a sujeira Que ficou do dia anterior Com óleo novo Tira tudo Passa por baixo Sem esfregar a corda Só passa e tira O risquinho na mão Passa na guitarra E guarda Mas é um nada Não é pra lavar É um nada Um risquinho Um risco Com um furinho Micro Você faz um risco na mão Aqui E passa nas cordas É nada Mas isso vai manter Uma camadinha de proteção Que não vai enferrujar Principalmente No saddle E no capotrasse Você tem que determinar Tchau 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 Davi Não trabalha hoje Não vai dar dica hoje Tá bom Sem dicas do Davi Tá certo Sem dicas O Bobis com Adam Ele vem com uma pergunta aqui Esse é o de Portugal É Tô quase lembrando Apesar do problema que eu tive Aquele programinha Aquele programinha que você teve Dos 16 para os 17 anos Tá definindo Mas esse é moderno Não tô esquecendo ainda Esse é o Francisco Ah, Francisco? Não sabia Eu sabia que era de Portugal Porque o nome é Francisco E aí, Francisco? Tamo aí Traz uma dúvida Que a gente falou lá atrás Há muito tempo atrás Vamos lá Boa noite, mestre Tchigues Me poderia falar um pouco Ou dar alguma explicação Do que você sente Em relação ao Tribble Bleed? Para mim isso tudo É muito vago Porque não há nenhuma verdade Absoluta Em relação ao assunto E no meio de tantas pesquisas Experiências Entre os dois tipos De potenciões Tanto A quanto B Sinto que só existe Como você diz Curiosos Eu gostaria mesmo De perceber o porquê Do De ser de uma forma E não ser de outra E porquê uns dizem De uma forma E eu achar que fica melhor De outra Fica aí uma questão Que espero que seja interessante Para o canal Mas que não venha Roubar muito tempo de você Quando a pessoa Tem uma educação Portuguesa Polida É diferente né Um forte abraço Obrigado Ele fez tão bem a pergunta Que eu não entendi nada Mas eu vou dizer Para você o seguinte Recapitulando Recapitulando é o seguinte Quem nunca notou Você vai falar que eu estou lendo Eu não estou hein Quem nunca notou Que abaixaram o volume da guitarra Enquanto está tocando Onde ocorre uma mudança No timbre Na perda de frequência Mais precisamente Um abalo Nos agudos A modificação Triple bleed Serve para amenizar Esse fenômeno Ou seja Diminuir a perda De frequências mais altas Eu li Sem vergonha É isso Então Eu vou falar Muda sim Porém Muda tanto que Eu estarei para um amigo meu Ronaldo Pásco Que em breve Vai estar aqui No nosso programa Traz seu concerto Eu estarei para ele Esse Eu não lembro Como é que é o nome Isso aí Porque quando você abaixa Ele perde o brilho Triple bleed Triple bleed Triple bleed Triple bliss Bleach Breach Bleach Ah sei lá Esse não Essa coisa Eu sei que é para não perder o brilho É para dar uma sangria no triple É para não perder o O som do captador Que é agudo Ele queria instalar Na guitarra dele E eu instalei Só que o Rona Ele tem uma Uma característica De equalizar o som Para cada banda Ele tem um mapa Do amplificador Como que é a equalização Então Vai tocar um zizitop Ele tem uns lugarzinhos Nos botões Tudo assim Ele muda toda a equalização Ele tem um mapinha Tem a música tal Os botões de tons Mudam tudo De tons Aí ele vai Duran Duran Os botões são assim Ah não sei É o CBC Muda tudo para lá Ganha aqui Ele tem um esquema E Esse negócio que ele usava De tirar e perder Incomodava muito O que que ele fez? Mandou eu pôr Coloquei Ele foi fazer o show Ele voltou No dia seguinte Ele falou assim Tira essa porcaria Da minha guitarra Porque mudou toda a equalização Da guitarra dele Mudou tudo Peneu o timbre dela No máximo Mas isso É para ele Que existia um parâmetro E ele tem um super ouvido Qualquer coisa que mudava Ele sentia E isso foi uma coisa Para ele foi catastrófico Eu tive que tirar tudo Deixar ele normal Então ele parou de usar Porém Em outros casos Você põe E você vai abaixando Você não perde o brilho Mas você não sabe Como que ele é Quando está sem Então Ou você não tem O parâmetro dele Como era antes Então quando você tem Um Esse Code que você Tinha Esse Cuddle bridge Trouble bleed Treble 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 Bleed Treble Bleed Treble bleed Você tem o base Não tem? Treble bleed Você tem o base Não tem? Ah E você tem o treble Treble Tem o agudo e o grave Treble Treble bleed 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 Então esse treble Bleed No caso de pessoas Que não sabem Como que é o máximo Ele tem a utilidade De abaixar sempre O volume Botar no máximo E tirar um pouquinho E ele precisa disso Vai ser perfeito Para essa pessoa E mais a diferença Assim No máximo Ele tem O captador Tem um outro som Quando você põe no máximo Um potenciômetro Com isso aí Se não for aquele potenciômetro Que é um tipo Um True bypass Que existe um potenciômetro O Van Halen Por exemplo O potenciômetro dele Quando você põe no máximo Ele praticamente Ele liga o positivo Direto no jack Ele não tem Ele não passa Pelo potenciômetro Quando você vai abaixar Ele começa a atuar O potenciômetro Mas como está no máximo Ele não tem ligação Nenhuma com o potenciômetro É direto no jack Muito louco Mas existe essa diferença Agora Esse negócio de logaritmo Cada um Quer funcionar de um jeito Uns quer que abra Rápido Quer que abra Bem rápido E uns quer que abra Devagar Mas eu falo pra você Eu já botei Não sei por que Não sei Isso aí a gente tem que estudar mais Eu vou estudar mais Viu Francisco Eu vou dar uma pesquisada Eu ponho um Não dá certo Eu ponho o outro Agora qual que é um Qual que é outro Até hoje eu não sei Porque antigamente Eu falava que o linear Que era bom E o log que não Aí os caras falam Não, mas o linear Que é ruim O bom é o log Eu falei Então tá Até hoje eu não sei O cara quer que eu faça Abrir assim Eu faço Não deu certo com aquele Eu ponho o outro E dá certo Eu não sei qual que é o log Até hoje eu não sei Eu não vou acelerar Eu só trabalho há 40 anos Com isso eu não sei Então não vai mudar muita coisa Eu ponho Não deu certo Eu ponho o outro Eu não vou acelerar não Mas estamos terminando Uhul O Heber Vieira Obrigado Per por ler meu comentário Já me desinscrevi do canal Já o que? Já se desinscreveu do canal Ele agradeceu Que ele me deu o comentário Porra, também não é assim Deu um deslike, né? É a relação de curto prazo Não, ele Ele era inscrito no canal Já se inscreveu? Porque a gente falou Para não se inscrever Como a gente falou Para não se inscrever Ele está se inscrevendo Você lembra que reclamaram aqui Que a gente estava Rasgando elogios Rasgando seda Vamos ler a pergunta de novo Aqui do Vitor Marim Vira É ele? Poxa, tigues Passei uma gota de óleo síndia Na ponte E ficou uma lambuzeira só Posso passar nos polos Dos captadores single Ou na capa do rambanque E também nas tarraxas Para evitar oxidação? No captador Eu não aconselho No captador Você põe no dedo Como eu falei Passa na ponta do dedo E passa em cima Em cima do ímã Porque não pode molhar o captador Na ponte Pode lambuzar Encher tudo Agora ficou uma lambuzeira total Não é assim, né? Mas eu vou mostrar pra você Ó Deixa eu ver pra não destruir muito Ó Não é propaganda dessa pasta aqui Que eu não gosto dessa pasta Ó Esse aqui é o meu óleo síndia Olha só Eu vou apertar Eu tô apertando, tá? Ó Ó Se você perceber Ó Vai cair uma gotinha Acho que vai cair Ó Eu tô apertando Vai cair uma gota Ó Ó Tô apertando Caiu uma gota Esse é o meu óleo Agora eu vou mostrar o do Davi Que eu tirei de lá Porque Agora eu vou Vou fazer o do Davi, tá? Eu só vou virar Não vou apertar Ó Eu nem lembro Ó Eu só tô botando Ó Esse aqui vai lavar Não é pra deixar um buraco desse tamanho Você pode deixar esse Você põe num lugarzinho assim Passa o dedo e passa no imã Agora na ponte Você pode passar o quanto você achar que você deve Quanto mais você passar vai ser melhor Vai ficar mais protegido É lógico Depois que você passa o óleo Você limpa Então Porque quando você passa o óleo em excesso Você tira Não é pra deixar o óleo lá É pra Passa e tira É tipo cola Passa um monte de cola E arranca tudo Porque vai ficar o que precisa O que que é? Parece que a gente não respondeu quase nada Sabe o que me lembra? Aquela Clube do Mickey Clube do Mickey tinha encerramento Tinha uma musiquinha Que eles falaram Já está na hora de dizer adeus Era triste aquilo, né? Não, nada a ver Pica pau Não, falava assim Já está na hora de ir embora Amanhã é um novo dia Tá na hora de É bem melancólico mesmo É um troço muito melancólico A gente assistia Ah, você tá na hora de dormir Tá na hora de dormir é uma coisa Tá na hora Agora tá na hora de dormir Antes que as mulheres venham aí Acabem com a gente Fica a gente no nosso X Vídeos E aí dá essa sensação hoje, né? A gente fez curtinho Ah, foi curtinho? Não fiz nada Bom, então hoje eu vou poder despedir uns 20 minutos É, não Na verdade não Não É, que a gente já tem uma longa introdução aí com o nosso amigo e sócio Então vamos para a última pergunta Sem esquecer dos nossos queridos Rafael Almeida, guitarrista O Ney O Ney O Ney a gente falou, né? Falamos? Ele nem reclamou muito hoje E o ar-condicionado tá ligado Tá Tá quente, né? Não dá, né? É, não dá Quem mais? O Cristiano O Rogério Ah, agradecer ao... O Rogério Dourado Agradecer ao... Nosso novo amigo da Austrália O Yuri Vamos agradecer ao Lanchonete aqui do lado O Bar Encontro Lanches Porra, que nos forneceu aí a Coca-Cola E a Pepsi Agradecer ao Percanguru Ao Guaraná Ao Guaraná Percanguru ao Mendoim E a Santa Helena Já que a Uma Chips deu aquele... A Uma Chips O Marçal Rodiero O Pedro Oliveira Tantas pessoas queridas O Rogério Lopes Pra lembrar de todo mundo de cabeça Quem? Tá difícil Pra lembrar de todo mundo de cabeça Nossos amigos aqui A gente vai chegar lá É muito complicado a gente, viu? A gente tá meio... Aquele problema que você teve Dos 15, dos 16 anos Eu tô tendo agora também O que é o problema? A memória tá... Eu tive um problema? É, esse negócio de falhar, sabe? Falha a memória às vezes Eu tive um problema aos 15, 16 Quando eu caí no cavalo Eu caí no cavalo, é verdade É verdade Pode ir lá pra Bernardinho de Campos Aquela terra de ninguém Ah, a terra de ninguém Na época dessa terra de ninguém Tinha um Betão Ele foi no Jô Soares Porque ele tinha um urubu Que andava com ele o tempo todo Quem lembra desse programa Do Jô Soares Era o Betão Lá de Bernardinho de Campos Eu acho que era o Betão O urubu Onde ele ia? O urubu lá atrás dele E essa terra Eu nessa época Eu estava num campeonato De uma corrida de bicicleta Aí eu sofri um pequeno acidente lá Fui atropelado numa carroça Eu saí voando Fui acordar só no dia seguinte Eu perdi a memória É, isso me conta a história Porque eu não sei Realmente eu não lembro disso Acabou então, gente Valeu, pera A última pergunta Era a pergunta? Você falou que acabou? Não, eu estava aqui Tentando lembrar o nome Dos nossos amigos Tem um novo aí de Portugal Que eu não consegui chegar ainda Na pergunta dele Tem várias perguntas Que eu não consegui chegar Dá até um desespero Mas continuamos seis dias atrás A gente faz um programa Entra mais comentários A gente fica para trás de novo Não conseguem Vamos ter que gravar Três horas diárias Não, vamos fazer mais Essa Terça-feira a gente faz Quarta-feira a gente faz mais um Ah, nem sei quando é o próximo Nem sei Vamos fazer para acabar Algumas suas perguntas Para a gente Algumas coisas mais Terça-feira e amanhã Certo? Não, mas amanhã não, né? Então, terça-feira não Quarta-feira ou quinta Não sei Quarta-feira Bom, a dúvida do Gabriel Stork Tiga aí Preciso de um conselho Tem um Ibanez EFG350LZ E fiz a modificação Com o captador e circuito Da Fernandes Sustainer Igual Algumas Ibanez Do Steve Vai Na cavidade Do captador do braço Antes era um humbucker Agora está somente o captador da Fernandes Que é um single E do lado coloquei um cover Só para tapar o buraco Muito bem Queria saber Qual captador single Seria aconselhável colocar Do lado do captador da Fernandes Pois, como ele é um single Ele gera ruído Queria pôr um Dimazio HS3 E fazer a ligação em série No captador da Fernandes Para cancelar o ruído É possível? Olha O captador sustainer da Fernandes Não tem barulho não E não adianta pôr nada Do lado dele Porque ele não vai funcionar Você pode ter um Porque o captador sustainer Ele não tem nada a ver com Ele é feito Para você tirar aquele sustain mesmo Não tem como Você tem os três tons Tem o feedback normal Agudo e grave Não sei qual Fernandes Que você colocou Mas eles são três tons São três não São dois O normal Agudo e grave Então Convém Você dar uma verificada Na ligação Pode ser que esteja errado Mas não adianta você pôr um captador Para matar o barulho Porque você não vai conseguir Você vai perder o sustento Se você ligar em série com ele Ou fazer qualquer ligação Junto com ele Você pode até botar um captador Perto dele lá Não sei se vai dar a diferença Mas Porque quando o Fernandes Tem isso aí O captador da Fernandes Funciona só ele Não tem grave na Fernandes Não funciona o captador Sem ser sustain E aí ele Ainda diz Se possível fazer esse tipo de ligação Me diga se a diferença De ímãs dos captadores juntos Pode dar alguma interferência Exato o que eu estou falando Se você colocar um outro Capitador lá Ele pode roubar O sustain Do captador E não tem mais o efeito Apesar que o sustain Dele vem do pré Ele tem um oitavador E oitava grave E aguda E o normal Que é o feedback normal dele O sustain é comum E aí o Gabriel finaliza Dizendo um abraço Chiquês Você é um ague Se eu morasse em São Paulo Estaria aí todos os dias Ainda bem que você não mora aqui Para fazer loucuras Na minha guitarra Sou do Rio de Janeiro Ah meu Abraço a todos os cariocas A gente agora Vou ser um dia aqui Pelo menos um dia Vem aí pô Todo dia Nem eu vou aguentar Nem minha mulher me aguenta Só o Pé Que me aguenta É um aguentamento mútuo Certo? É Uma boa noite a todos Nossos amigos Um bom começo de semana É agradecer ao Pé É agradecer ao Pé Nosso editor aqui Nosso produtor Que cuida de mim Fala tudo Para eu correr as respostas Ele me dá as dicas Do que eu posso falar Não pode falar besteira Não pode fazer propaganda De certas coisas Não pode Não pode falar boca cheia Comendo amendoim Não pode falar comendo amendoim Não pode falar propaganda De certas coisas aqui Não pode falar sobre isso Não pode falar Mas isso aqui Ele falou que pode Então eu não vou falar disso Eu não vou falar disso também Mas eu vou tomar isso Ah Já que pode spright Pode só dar limonada? Soda? Oh Eu gosto Já que pode guaraná cruzeiro Ou pode guaraná taí? E tem guaraná Jesus Ah, mas olha Depois vamos falar disso aí Certo? Outra hora a gente fala Eu não gosto de falar religião Desculpa Não Não é sobre religião Um refrigerante cor de rosa A base de cravo Que custa uma fortuna Eu não sabia Que não é pop Eu só brinquei Que vem lá de Acho que de Belém Eu não sei Eu tava brincando Não sabia nem o que que era Eu sei que tem um guaraná Jesus Eu me decepcionei Porque ele é até gostosinho É doce demais Mas é a base de cravo Uma coisa meio exótica Eu não sabia Custa caro Custa caro Desculpa gente Eu não sabia Eu não sabia Eu achava que era um guaraná Tipo o Dolly Não Não pode falar Dolly Dolly Tá chegando o Natal Dolly Bom gente Obrigado aí Eu agradeço a todos os nossos ouvintes Nossos telespectadores Teles Vídeo Lucrador Teles Teles Vídeos Nossos seguidores E tá vindo aí É Fala que eu te escuto Não Quase errei Fala que eu te respondo Não Traz que eu conserto Traz que eu conserto Vai vir uns caras aí Eu vou trazer aí Vou tentar O Faísca Que já falou que vem Pra gente criar umas polêmicas Vocês vão ver o Faísca Vocês vão Bom Eu não vou falar nada Porque pode Vem episódio 2 de Stigenslândia Vai ter o Stigenslândia Que vão mostrar alguns instrumentos E se possível vendê-los E é isso aí Obrigado Pé Pelas dicas E pelo Obrigado a todos Você teve um probleminha Dos 14 Dos 15 anos Antes de cair do cavalo Que problema Eu caí do cavalo É um probleminha de memória Ah é Eu tive Alzheimer Tem um novo português Que eu queria tanto Falar dele Não chega nunca Mas vamos achar Ou então Chega Os novos portugueses Podem mandar uns acessos Pra gente Fazer a lista dos portugueses Dos nossos De Sidney E do Japão Sabe o que eu vou fazer? Nós temos o nosso amigo do Japão Tem o Japão também Mas sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar no note Do cello Do seu Marcelo Eu vou dar um delete Então nos comentários Que tem De uma semana pra cá E a gente começa do zero Olha que maravilha Vamos começar do zero E a gente foi a culpa nele Gente Alguma pergunta que não foi respondida Se alguém Pelo menos tem que ter assistido tudo Pra não fazer a pergunta de novo Senão eu vou falar Ah você está fazendo a mesma pergunta Nós já respondemos e tal Mas é tanta pergunta Que a gente pode ser Até que responda duas vezes E a gente Não lembre Não gozado Eu lembro Essas coisas eu lembro Eu não lembro Só Aquele problema que você teve Dos 13 para os 14 anos É Não sei Parece que eu tive 13, 14 É Não Acho que foram os 20 Falaram que eu tive um Alzheimer Com uns 20 anos Primeiro Alzheimer que eu tive Não O primeiro problema que você teve Foi dos 12 para os 13 anos O primeiro problema que eu tive Mesmo é quando eu nasci Eu acho Acho que minha mãe Quando eu nasci Eu caí no chamba até a cabeça Aí eu já comecei Com a memória perdida É Perdão pela pressa Certo Nós estamos tentando Fazer os programas mais curtos Mais objetivos Mais programas Estamos tentando resolver As perguntas rápido Nós vamos montar Um negócio mais organizado Nós vamos ficar mais Se Deus quiser né Aquele recadinho Que a gente não deu hoje né Que é super importante Para a gente Qual É hoje eu nem ia dar Eu nem ia pedir Para deixar comentário hoje Mas Se for deixar uma pergunta Para o TGays Deixe nos comentários Dos vídeos E a gente vai ler Esses comentários na ordem Como a gente tem feito Vai demorar uns 10 dias Para a gente responder 20 dias Mas a gente tem boa vontade De responder Mas não deixe no chat Por quê? Porque a gente não vai Passar perda em ninguém Tem aqui por exemplo O Eber Vieira Que está já Há uma semana Esperando a resposta Que ele diz O programa de 4 horas Não seria ruim A última história Sobre o Tito Foi sensacional E eu me divirto muito Cara Assisto com as minhas filhas Olha que legal Ele esperou Uma semana Para a gente ler esse comentário As filhas? Não falei muita besteira É A gente está moderando aí né Não Nós vamos ter um Nós vamos ter o nosso programa Proibido para menores Mas por enquanto Está tudo calmo né Eu acho que não deu nada de errado Mas era uma Era uma tremenda pauta A gente fazer um programa Para crianças Que são músicos né Também né Bacana Vamos pensar nisso aí E abrir um quinto quadro Vou falar com o meu netinho Vai vir falar inclusive O meu netinho toca O Rafinha Fala bem Ele é videoconfero Ele é youtuber Ele é youtuber Ele faz uns negócios lá Aqueles negócios de virar latinha Cair de pé Diferentemente Chutar a bolinha de 20 metros de profundidade E acertar e acertar na bolinha Gente Eu vou parar Porque o pé já mostrou Umas 20 vezes Sem relógio dele Parece uma bússola desse tamanho Então gente Queria agradecer a todos Obrigado pelas perguntas E nós vamos entrar nas dicas do T-Gays Da viola A próxima eu garanto Que vai ter Será? Eu acho que sim De verdade No duro No duro Não no duro Vai ser aqui na bancada mesmo Vamos fazer a violinha E vocês vão ver que uma viola afina Eu não sei tocar Mas vai dar pra fazer uma Eu vou tirar umas músicas pra brincar Gente Obrigado por tudo Aos nossos televídeos Que tem nos acompanhado E nos agraciado com a presença E nos elogiado tanto E pras pessoas Já falei Que não querem falar bem Fala mal Mas fala a razão Pelo amor de Deus Não é pra falar do som Aliás Tá frio Tá congelado É verdade hein Obrigado hein Ney ó Esse é o sinal de que Encerrou Agora vamos ligar os telefones Que podemos já Pronto Agora podemos falar com todo mundo Gente obrigado Valeu gente Até a próxima A próxima gente vai estar Melhor Se Deus quiser Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei